Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na Vale TV. Eu queria agradecer primeiro nossos apoiadores, o Majestic Drinks e a Roberta Berlitz, terapeuta e psicopedagoga. Agradecer também ao usualbrechó.com.br, que quando a gente grava no estúdio disponibiliza os looks que eu uso para apresentação. Como estou gravando de casa hoje, estou com as minhas próprias roupas. E no programa de hoje, a gente vai trabalhar a perspectiva da data comemorativa do dia do livro, que vai acontecer no dia 29 de outubro. E para isso, a gente convidou a Ana, que a Ana é escritora, tem um trabalho bem bacana, poetisa, já ganhou prêmio. E eu queria muito agradecer a Ana pela disponibilidade, pela participação dela. Pedir, Ana, para tu te apresentar quem tu é e também fazer uma audiodescrição para que as pessoas que não enxergam, não tem problema de visão, consigam te ver. Certo. Boa tarde, Anaína, obrigada pelo convite para falar das mulheres quebrando os tabus. Meu nome é Ana dos Santos, sou escritora, professora de literatura e pesquisadora de autoria de mulheres na literatura. Eu sou uma mulher negra, eu estou com uma blusa verde, óculos, brincos e meu cabelo é crespo, preto e estou na frente de uma estante de livros. Acho que é isso, né? Muito legal. Eu não conhecia a Ana, né? A gente estava na busca de uma escritora e agora, conhecendo um pouquinho mais, tenho certeza que a gente escolheu a pessoa certa, né? Que trabalha aí com livros de autorias femininas, além de ser uma escritora. Antes de a gente entrar no assunto de hoje, eu queria te fazer a pergunta geradora do nosso programa, que é qual tabuto quebrou por ser mulher? Bom, eu acredito que antes de eu chegar na minha profissão, antes de eu publicar meu primeiro livro, outras mulheres abriram esses caminhos para mim. Então, minha mãe era uma professora e ela foi a pessoa responsável por eu ter essa paixão pela leitura, pela escrita, mas nem eu nem ela imaginávamos que eu me tornaria uma escritora. Eu gostava de escrever e o primeiro livro que eu publiquei foi um concurso literário em Portugal. Então, eu acredito que sim, acredito que ser uma escritora negra no Brasil é quebrar um tabu. Nós temos uma história de invisibilidade e apagamento das escritoras negras no Brasil. E eu tive essa oportunidade, depois também participando de alguns prêmios, concursos literários. Eu comecei a acreditar que sim, era um caminho, a escrita era um caminho para mim. E sim, eu acho que esse é o grande tabu da mulher negra, ser uma pensadora, uma intelectual e ter sua obra publicada e reconhecida numa sociedade como a nossa, que também não valoriza muito a escrita e a leitura. Então, eu acho que esse tabu que eu quebrei é ser uma escritora. Muito bem, agradeço as tuas contribuições, muito pertinentes e muito realistas. Infelizmente, essa é a nossa realidade ainda, mas eu penso que a gente está aí a cada dia batalhando um pouquinho mais para mudar essa realidade, não todos, infelizmente, mas a gente, através do nosso programa, busca muito isso. Fiquei muito feliz de tu ter topado, né, participar do nosso programa. E eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre o teu trabalho, né, como escritora, quais são os gêneros que tu gosta de trabalhar, o que tu pesquisa, o que tu achou nas pesquisas, fica bem à vontade. Então, eu sou poetisa, né, inclusive essa é uma palavra bem controversa, né, porque ela foi criada num contexto de diminuição da mulher que escrevia poesias. Então, a própria Cecília Meirelles, né, tem um poema onde ela diz, né, sou poeta, e muitas mulheres não gostam de usar esse nome poetisa. Eu resolvi adotar poetisa porque eu acho uma palavra bonita, tem uma sonoridade bonita, e para ressignificar essa palavra, né, para tirar ela desse lugar de escrita menor, para ser mulher, e por conta de algumas escritoras que eu admiro, que eu acompanho, que também adotam poetisa como, né, o seu gênero literário, o seu fazer da escrita. Eu tenho também me aventurado por crônicas, por pequenos contos, mas a poesia é o gênero literário que eu me sinto em casa, né, os meus livros são livros de poemas. E por conta dessa paixão, assim, pela leitura, eu acabei me tornando também professora de literatura brasileira, e quando eu cheguei na sala de aula, nós temos um currículo, né, o currículo da literatura brasileira, ele é bem canônico, né, ele é eleito, né, por algumas academias, pela própria academia universitária, onde a maioria, 90% dos escritores são homens, né, e minhas alunas e eu, nós ficávamos bastante incomodadas com a ausência das mulheres na sala de aula, né, das escritores. E eu comecei, junto com os meus alunos, uma pesquisa, como eu já falei, né, na própria Cecília Meirelles. Nós tínhamos somente a Cecília Meirelles e a Clarice Lisperto no currículo. E aí eu me perguntava, né, onde estão as minhas iguais, né, onde estão as escritórias negras brasileiras? E aí nós começamos a pesquisa e apareceu o nome da Carolina de Jesus, né, que eu também não conhecia e vinha conhecer junto com os alunos. E aí, também, como professora, eu fui me especializar na lei 10.639, que é uma lei acrescentada à LDB, que trata da obrigatoriedade, né, do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana no Brasil, né, um conteúdo que até 2003 não estava previsto. E eu fiz uma formação nessa especialização em cima da obra Quarta de Despejo da Carolina de Jesus. E, a partir dali, acredito que, assim como eu, muitas outras mulheres negras da letras, né, da literatura, da linguística, estavam, então, nesse movimento de resgate desses nomes que existiram, mas que nós não tínhamos acesso na escola. Então, a Carolina de Jesus é uma escritora dos anos 60, que fez muito sucesso no Brasil, vendeu mais de 100 mil livros. No entanto, acabou sendo esquecida, né, apagada. E agora, então, a partir de 2010, mais ou menos, é que a sua obra está sendo resgatada por pesquisadores das universidades brasileiras. Eu segui, tanto na pesquisa em sala de aula, né, quanto na própria academia. E eu voltei, então, para fazer minha pós-graduação. E aí, isso foi sobre outra escritora negra brasileira, que é uma escritora que eu admiro muito, que eu trabalho bastante, que é a Conceição Evaristo. E, coincidentemente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que é onde eu me formei, ela começou a cobrar no vestibular as leituras dessas escritoras. Primeiro, Carolina de Jesus. Depois, veio Maria Firmina dos Reis, que é considerada a primeira escritora negra brasileira, uma romancista. E, por fim, a Conceição Evaristo. Então, esse movimento que está acontecendo, né, na literatura, não é isolado, é um movimento coletivo, ele está repercutindo de diversas formas. e, né, é um direito do cidadão brasileiro, né, ter acesso à cultura, à história afro-brasileira, né, essas mulheres negras que sempre escreveram, né, que tiveram dificuldades, mas conseguiram publicar, e que agora estão voltando, né, a circular entre os leitores. Isso aqui, é, isso tem uma relação direta, né, com a minha escrita também. Sim. É, muito legal saber da tua história, das tuas inspirações. Sabe que eu tinha uma colega na pós-graduação também, que ela é uma mulher negra, e ela quis, ou se eu não me engano, ela fez o TCC dela somente com autores negros, né, e eu tenho ainda uma vontade, né, hoje já terminei o doutorado, né, mas futuramente, talvez um pós-doutorado somente com mulheres, né, porque é um desafio muito grande, e muitas vezes nós temos mulheres que trabalham coisas parecidas, mas que são invisibilizadas, né, então a gente pega, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz, né, quantos, o Prêmio Nobel, né, quantos homens ganharam e por trás estavam ali as mulheres, né, que deram todo aquele suporte, que por vezes desenvolveram as pesquisas, né, só que não foram reconhecidas, valorizadas, visibilizadas, né, eu fiquei com uma dúvida, tu dá aula para a educação básica? Não, eu trabalho com o ensino médio, justamente quando eles estão se preparando para fazer, né, tanto o Enem, quanto os vestibulares, né, da URGS e das outras universidades, e sempre quis trabalhar com adolescentes, e a gente faz, então, né, esse percurso da história da literatura brasileira, que é o que se cobra nos vestibulares. Então, sim, eu trabalho, né, com todo o cânone, que a gente chama, né, com os clássicos da literatura, até quando eu entrei na sala de aula, muitos alunos não sabiam que o Machado de Assis era um homem negro, né, nós tínhamos ali muito pouco ainda sobre o Lima Barreto, que é um escritor maravilhoso, que não teve ainda, né, o seu reconhecimento, um pensador do Brasil, né, e o próprio Cruz de Souza, né, que é um poeta catarinense. Então, eu também, né, foquei nesses autores para isso, né, para os alunos verem que as pessoas negras sempre leram, escreveram, produziram, mas que não, até às vezes, a própria etnia delas foi apagada. O caso do Machado é muito emblemático, assim, né, de que muitas pessoas não sabem que ele era um homem negro. E a questão das escritoras, também, né, a própria Universidade Federal tem colocado mais escritores, porque até então tinha uma que outra, né, e são 12 títulos. Então, até nessa parte do vestibular, está acontecendo uma disputa aí de narrativas, né, porque queremos ler mais mulheres. Então, nesse tempo que essas autoras negras também entraram, né, outras mulheres não negras também entraram na lista para aumentar o número de mulheres na literatura. Então, esse ano, a Universidade Federal incluiu o primeiro escritor indígena na lista, né. Então, vejam que está acontecendo uma mudança, né, de perspectiva, né, nos estudos dos secundários, para que, né, o cidadão, enfim, faça a sua graduação e contemple ali, né, no seu, no seu hall de leituras, né, as representatividades do nosso país. Então, está acontecendo, assim, um movimento de mudança e nós, na sala de aula, temos que acompanhar, também, temos discutindo bastante sobre a ausência de escritores LGBTs, né, isso tem sido uma, um pedido dos alunos, né, os alunos estão querendo falar sobre gênero e sexualidade, e aí eles querem ler autores gays, lésbicas e pessoas trans, né, então a gente está correndo lá na minha escola, também, na biblioteca, procurando alcançar, né, para os alunos essa diversidade na literatura. Muito bom, muito rico o seu trabalho, muito importante, te parabenizo por isso, e aí eu trago duas questões para a gente refletir, né, para contribuir, assim, para essa discussão, uma delas é na escola onde eu trabalho tem um um projeto, né, que os grupos de alunos apresentam contos, né, através de interpretações artísticas, e a minha colega escolheu um conto de uma mulher negra, agora eu não lembro o nome, mas é da mulher da moto, alguma coisa assim, não sei se tu já ouviu falar, e quando ela trabalhou sobre a altura, tinha uma menina negra no grupo, e a menina sempre com o cabelo preso, e disse que na sexta teve ensaio, e quando ela viu a mulher negra com o seu cabelo, né, lindo, maravilhoso, ela ficou encantada, e na segunda ela veio pela primeira vez com o cabelo solto na escola, então a importância dessa representatividade, e de a gente não trabalhar as coisas deslocadas, né, aí a outra questão que eu queria trazer, que é importante a gente reforçar a presença dessa lei que a gente tem de 2013, e aí também temos a de 2010, que inclui a questão indígena também, né, de trabalhar história e cultura, né, então hoje nós temos há 20 anos uma lei que trata da obrigatoriedade de desenvolvermos a história e a cultura afro-brasileira e africana, e desde 2010 a questão indígena também, e mesmo assim a gente não encontra isso presente nas aulas, hoje mesmo eu comecei apresentações, eu trabalho com educação física, sou profe de educação física no ensino médio também, comecei apresentações sobre o trabalho dos temas transversais, porque não deixam de ser temas transversais, né, que é pra todo mundo trabalhar e no fim ninguém trabalha, sim, e aí os alunos que trabalharam na parte das leis afro-indígenas e das relações antirraciais afirmaram isso assim que tanto os estudos que eu passei pra eles lerem como a realidade deles, que quando é falado é falado de uma forma estretipada naquelas datas comemorativas, né, e que em um dos estudos 70% dos professores afirmou não trabalhar por desconhecer a lei, né, então quanto falta ainda na formação inicial e quanto falta de formação continuada também, porque isso deve ser uma luta que é, não é pra ser jogada pras pessoas negras que estão na escola, e sim por ser feita por todos nós, né, então eu brigo muito com isso, trabalho muito com isso, rompo muitos padrões porque a educação física eles têm um imaginário totalmente diferente que vem construído de anos, né, mas hoje eu percebo assim, eles já entendendo essas novas lógicas, essas outras percepções e conseguindo, assim, ver portas e ver janelas, né, nessas diversidades, então muito importante quando a gente traz isso, eles buscam mais, né, como tu trouxe, seus alunos querem autores LGBTs, né, e é muito importante isso também. Sim, é muito importante isso que tu ressaltou, porque agora mesmo, né, quando o professor se compromete, então, a rever o seu currículo, né, eu acredito que esses 70% dos professores que ainda não trabalham com a lei, eles não estão a fim de rever o seu currículo, né, tu precisa refazer o teu plano de aula, tu precisa incluir outros autores, né, sem deixar de lado o que já está sendo trabalhado, mas tu vai ter que fazer escolhas, né, então, eu acredito nisso, assim, acredito que os professores, né, exatamente, não tem formação continuada, eu mesma me formei sem essa formação, né, eu fui fazer depois uma especialização, mas o professor por si só, ele é um pesquisador, né, hoje a gente tem na internet, assim, muito material, né, os próprios alunos, às vezes, eles trazem para ti uma sugestão de um filme, né, ou de um tema, como tu falou, um tema transversal para ser abordado. Eu consegui, nesses anos de docência, sair das datas festivas, dos meses festivos, né, porque daí fica só naquele mês, aquela discussão, e depois não se fala mais, então, mexendo no currículo, eu trabalho desde março, então, tanto com a questão negra quanto com a questão indígena, né, porque aí vem essa comemoração do dia de novembro, né, do mês de novembro agora, por exemplo, ou até do próprio Abril Indígena, e começa, como tu falou, os estereótipos, né, na questão de folclorizar algo que faz parte do nosso dia a dia. Agora a gente está, por exemplo, vendo as origens das palavras indígenas e africanas que estão no nosso vocabulário na língua portuguesa e que as pessoas não sabem, né, então, esse trabalho tem que ser feito o ano todo, em todas as disciplinas, né, é muito, é, é a gente passar essa responsabilidade para alguns professores, né, quando não são os próprios professores de origem negra indígena, os professores idê-humanas, né, não, tem que, tem que estar lá na matemática, essa discussão, tem que estar na física, na química, na biologia, tem que estar na escola, né, tem que estar em, em todos os projetos da escola, porque daí também os alunos, é, eles não são tão, como a gente pensa, né, uma tábula rasa, eles estão observando como que isso está sendo apresentado para eles, a gente tem que também ter e isso eu acho que a experiência vai te dando, né, como tu falou, tem que ter um feeling ali, um sentimento, essa menina que tu falou, né, tu não obrigou ela a fazer isso, né, ela se sentiu motivada a representar aquela personagem com o cabelo solto, então, é essa, isso que a gente chama de ambiência, né, tu oferecer para eles, e eles, eles mesmo vão criando pensamento crítico, né, deles, eles vão se dando conta, bah, olha, ninguém está querendo me empurrar esse conteúdo guela baixo, ou como muitos acusam agora os professores de doutrinar, né, não, a gente está oferecendo o que é o direito deles de ter acesso à história do Brasil, né, de todos os pontos de vista, né, não só de um ponto de vista, mas de todos, né, de incluir todos, que todos se sentam, se sintam representados, né, eu acho que os alunos, eles, eles nos ensinam muito, né, muitas vezes falar de racismo ou de machismo ou da própria homofobia, às vezes é difícil para eles, né, a gente não sabe, às vezes eles estão dentro da sala reproduzindo essas, essas violências, então tu tem que ter um tato para entrar nesse assunto, para ver se eles estão dispostos a te escutar, se eles também querem falar sobre isso, né, eu, eu, eu acredito nisso, a gente comete erros, eu cometo erros, depois eu, eu revejo, né, olha até onde eu posso ir com eles na conversa, né, vamos escutar o que que eles estão dizendo, agora a gente fez um trabalho que apareceu muito assim, questão da depressão, sabe, da, de se sentir sozinho, né, de até assim, falar sobre mutilação, né, que é algo, infelizmente, que está acontecendo assim, entre os jovens, né, então às vezes tu quer, até tu quer entrar num outro conteúdo, mas tem algo ali que está pedindo, né, pedindo a tua atenção, teu cuidado, então, acho que escutar eles também construir junto com eles, né, o teu currículo, assim, é uma, é uma boa. É, por muitos anos, os alunos foram silenciados, né, eu fui uma que aprendi apenas a escutar e a reproduzir, então, isso que tu fala é muito importante, assim, porque, mesmo, a gente trabalha isso não necessariamente como um conteúdo, né, eu posso inserir também como um conteúdo, mas, por exemplo, aconteceu uma vez de um menino estar reproduzindo alguns gestos que levavam a crer que estava atirando com pessoas homossexuais, né, que estava zoando essas pessoas, e aí, no final da aula, eu poderia ter feito de conta que eu não tinha visto, mas eu disse, pessoal, homofobia é crime, né, vocês têm que saber respeitar e tudo mais, e eu sei que aquela pessoa entendeu, porque também são alunos mais maduros, né, ensino médio, e outra questão que tu falou, disso de não doutrinar, né, é, mais ou menos, acho que traduz numa das frases da Frida Kahlo, que é, não quero que tu penses como eu penso, eu quero que tu penses, então, a gente fornecer, né, um hall de diversidades em todos os sentidos, para que esses alunos consigam, sim, pensar com a própria cabeça, fazer suas escolhas, né, enfim, infelizmente, a gente está chegando no final, já o programa passa rapidinho, mas eu queria te agradecer novamente, e pedir para te deixar algum recado final, que tu queira, que fique à vontade para falar. Certo, é, então, agora vai, vai começar a Feira do Livro, aqui em Porto Alegre, né, eu vou estar em algumas atividades, inclusive vou dar uma palestra para os alunos do ensino médio, na parte de literatura infantil-juvenil, vou falar sobre as escritoras negras que estão nas leituras obrigatórias da URGS, e quero deixar, então, meu Instagram, né, que é ana.flordolacio, ali eu tenho um link, um linktree, que tu pode acessar gratuitamente as duas últimas coletâneas que eu participei de poesia, uma trouxe aqui, que é esse livro Raízes, que são mulheres brasileiras que foram traduzidas para os Estados Unidos, então, é só, escrita de poesia de mulheres, então, tu pode acessar o livro no linktree, da minha biografia, e essa outra coletânea todas escrevemos também, que é de um coletivo aqui de Porto Alegre fora da Asa, que foi feito durante a pandemia, quando a gente estava tudo isolado, também são quase 40 mulheres escrevendo não só poesia, mas contos, crônicas, desenhos, arte, então, e convidar vocês para a Feira do Livro, que está com uma programação bem legal, sempre aqui em Porto Alegre, e eu vou estar presente em alguns eventos, vou compartilhar ali no meu Instagram, que é anapontoflordolace. Perfeito, então, Feira do Livro é sempre um lugar muito rico para a gente estar aprendendo, agora a gente chega a final de ano, tem festa, tem muito secreto, já dá para pensar em alguns presentes também. Queria agradecer novamente, agradecer a sua audiência, pedir então para que você repasse esse programa para outras pessoas, para que a gente consiga atingir mais gente. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.